Olá, esse é o canal Universidade do Empreendedor Digital. Para você que não me conhece, o meu nome é Felipe e aqui no canal eu crio conteúdo para você que quer iniciar no mercado digital, ganhando uma renda extra ou transformando o dia do seu trabalho em tempo integral. E para você que já nos conhece, já é inscrito no canal, seja bem-vindo novamente. Pessoal, eu peço por favor, se você está gostando desse conteúdo, se inscreve no canal, ativa as notificações, compartilhe os nossos vídeos, porque para você é só um clique, só um compartilhamento, mas para mim ajuda muito, mas muito mesmo, a continuar criando esse conteúdo gratuito e de qualidade para te ajudar a ganhar uma grana extra na internet, beleza? Eu peço por favor também que você segue a gente aqui no Instagram, arroba o Uniempreendedor Digital, o conteúdo que a gente tem lá é bem diferente do conteúdo aqui do canal e também dá uma olhadinha no nosso grupo de Telegram, o link vai estar aqui na descrição. Olha só, eu tenho aí alguns vídeos no meu canal falando sobre dropshipping no mercado livre, tá? O dropshipping no mercado livre, ele tem algumas características que vocês têm que entender em relação à reputação de conta e o pessoal pergunta muito, mas muito mesmo a respeito do que é, de como funciona, né? Como é que você faz o dropshipping corretamente no mercado livre para isso não prejudicar a tua conta. Então, se você não tem empresa, se você tem pouca grana para investir, você está ali começando no mercado livre, eu vou te mostrar bem legal agora aqui na tela do computador, não perca, porque você vai aprender a fazer dropshipping corretamente, beleza? Vamos lá então. Olha só, vocês estão aqui de repente navegando, tá? No site da Americanas ou no próprio site da Magalu aqui e aí vocês encontraram alguma... Estavam olhando aqui no... Quer ver? Vamos ver aqui na Magalu, tem aqui as ofertas do dia, né? Você está aqui navegando e tal, você encontrou um produto ali acima de R$45,00. E se você comprar pelo app, tá? Tanto a Magalu quanto a Americanas, você tem frete grátis para todo o Brasil. Então, você está ali navegando e você viu uma promoção lá bacana que te dá margem para vender esse produto no mercado livre. Aí você fica pensando, poxa, como é que eu vou fazer? Porque hoje o mercado livre, ele te obriga a utilizar a etiqueta de postagem do mercado envios, tá? Tanto para a questão de liberação de dinheiro, mas principalmente para manter a tua reputação da tua conta boa. Então, para você fazer isso corretamente, a gente tem que usar um sistema um pouco diferente do dropshipping, que no dropshipping você compra o produto e o fornecedor aqui, por exemplo, a Magalu ou a Americanas, envia esse produto diretamente para o teu cliente, né? Nesse caso, a gente vai fazer uma coisa chamada cross-doc. Então, vamos lá. Ah, e deixa eu te falar uma coisa. Fica até o final que eu vou te dar uma dica aí de um fornecedor atacadista que tem estoque aí em São Paulo, que vai te ajudar muito com as tuas vendas de dropshipping, tá? Olha só. Então, você escolheu um produto e aí o que você vai fazer para esse sistema dar certo? Em vez de você comprar o produto aqui na Americanas, na Magalu, no fornecedor que você tiver, e mandar para o teu cliente, o que você faz? Você compra e envia para você. Você vai anunciar esse produto no Mercado Livre, tá? Sem você ter ele em estoque. E aí, então, você, por exemplo, anunciou. Vou dar um exemplo aqui, tá? Eu anunciei aqui esses air dots aqui, numa das minhas contas e tal. Ele está aqui anunciado. Eu não tenho ele em estoque. Quando você for criar o anúncio, primeiro você cria o anúncio, normalmente, tá? Publica o anúncio. Depois que você publicar, você vem aqui na tua lista de anúncios, clica aqui nessas três bolinhas aqui, ó. E você vem alterar anúncio. Perfeito? Uma vez que você fez isso, você vai descer aqui nas características do anúncio, tá? E nessa opção aqui, ó, disponibilidade de estoque, você vai colocar mais ou menos o prazo que o teu fornecedor leva para te entregar o produto. Então, se, por exemplo, você veio aqui na Americanas, tá? Você comprou uma Americanas no Prime aqui, que entrega mais rápido, ou numa Galú, e eles te deram lá dois dias de frete, você vem aqui e você coloca aqui dois dias de frete, de tempo de handling time, de produção, tá? Isso aqui é bem comum no eBay. Eu ensino a fazer dropshipping no eBay, no meu treinamento, no Master eBay. Clica em confirmar. A partir desse momento, a pessoa que entrar no teu anúncio, tá? Desse produto aqui, ele vai ver que você tem dois dias para fazer a postagem. Então, aí você anunciou aqui, você vai lá no teu fornecedor, você compra no fornecedor, entrega na tua casa, tá? Você entrega do teu endereço que está na conta do Mercado Livre, e você envia de você para o teu cliente, utilizando o label de postagem, a etiqueta do Mercado Envios, tá? Porque daí isso não vai prejudicar a tua reputação, e você está seguro, você está protegido pelo sistema do Mercado Livre. Aí o pessoal fala, é... E sempre tem alguém que reclama, né? É, mas se você usar esse sistema, diminui a tua visualização do anúncio, né? Ele não fica tão bem ranqueado. Não importa, se você está começando um anúncio ranqueado médio, ou um pouquinho para cima, um pouquinho para baixo, não aqueles tops que aparecem na primeira página, é melhor do que você não abrir o teu negócio e você não ter anúncio nenhum, tá? Então, essa é a forma correta para você fazer dropshipping, beleza? Então, você que assistiu até aqui, entendeu como é que funciona o sistema, agora eu vou te mostrar uma lojinha chamada... Essa lojinha, né? É um fornecedor, na verdade, chamado Bype, produtos populares. Fica em São Paulo, o pedido mínimo é só 300 reais, então se você tiver pouco dinheiro para começar o teu negócio, você pode utilizar eles, tá bom? E aí, convém dizer que, para valer a pena esse sistema de dropshipping, porque o dropshipping, vocês têm que ter em mente o seguinte, a margem de lucro é menor e você vai ganhar mais no giro, tá? E, na verdade, essa estratégia que a gente está usando, o nome correto dela é cross docking, tá? Você recebe o produto e direciona para o teu cliente. O Mercado Livre não tem como você fazer o dropshipping clássico, a não ser que você tenha um atacadista, uma estrutura especialista nisso, que daí é um outro formato diferente desse sisteminha que a gente faz aqui na pessoa física. Então, olha só, aqui eu vou dar um exemplo, você entra aqui na Bype, vou ainda te dar um exemplo de um produto que dá lucro, tá? Então, é esse Lego Block aqui, custa R$24,00 uma unidade aqui na Bype. Esse mesmo produtinho aqui, eu peguei o mais barato, tá? Eu vou até mostrar para vocês aqui. Tem sendo vendido por R$49,00, mas o mais vendido é o vendedor que está vendendo aqui por R$40,00. Então, olha, ele está cobrando o frete, ele não está dando frete grátis e ele está fazendo parcelamento sem juros. Então, vamos lá. Se você pegasse esse produtinho aqui e vendesse ele no Mercado Livre hoje, a gente tiraria só os 16% aqui da comissão, ele não está dando frete grátis, sobraria R$34,35,00, tá? Menos os R$24,00 do produto lá da Bype, sobraria para você R$10,35,00. Então, você está investindo R$24,00, você está tendo um lucro de aproximadamente 30%. É lógico que você não vai comprar um só, né? A gente tem que pensar em questão do frete e tal, mas está jogada aí a ideia, quando você for comprar aqui, você vai comprar uma quantidade um pouquinho maior de produtos, você pode comprar produtos leves para diluir o teu frete, mas aí fica jogada a ideia para você de como você fazer o teu dropshipping, trabalhando assim o início com pessoa física dentro do Mercado Livre. Tá jóia? Então, a dica que eu tinha para dar para vocês é essa aí, dei aí um fornecedorzinho de brinde para vocês, se você tiver mais dúvida, eu tenho aí uma playlist só de Mercado Livre no meu canal, dá uma geral no canal que você vai encontrar bastante conteúdo gratuito e informação bem mostrada aqui para você iniciar o teu negócio online, tá? Se você gostou, peço mais uma vez, se inscreva no canal, ative as notificações, compartilhe os nossos vídeos, porque o YouTube nem sempre ele avisa quando a gente publica um vídeo novo, então eu coloco o vídeo toda segunda, quinta e sábado religiosamente. Agradeço muito a tua audiência, um grande abraço e até a próxima!